Os fãs de Johnny Hallyday se despediram do cantor neste sábado na Champs-Élysées. Foi uma enorme e emotiva homenagem ao roqueiro. O presidente francês Emmanuel Macron disse que durante mais de meio século o cantor foi parte da França. Além da avenida Champs-Élysées, o carro fúnebre percorreu várias vias de Paris, cercado por centenas de motociclistas. Os fãs cantaram músicas em um show ao vivo, feito pelos colegas de Johnny. O artista anunciou em março que sofria de um câncer de pulmão, mas esperava poder voltar a se apresentar e preparava um novo álbum. Johnny vendeu mais de 100 milhões de exemplares de seus 50 discos e muitas de suas canções fazem parte da cultura popular.